Eu estava esses dias conversando com a Cátia sobre um assunto muito intrigante, a questão acerca do Salmo 22. Muitas pessoas, quem conhece Bíblia e estuda Bíblia, inclusive eu não sou o maior bibliólatra do mundo, eu estudo por cima, tem pessoas que são muito mais estudiosas da Bíblia. Mas eu me deparei com esse Salmo 22, achei interessante, intrigante realmente, uma questão misteriosa. E para quem conhece Bíblia já deve conhecer, mas para quem não souber o mistério do Salmo 22, eu vou contar para vocês aqui. A primeira coisa é a gente ter em mente que os Salmos foram escritos por quem e em que data. Alguns dos autores dos Salmos foram o rei Davi, Salomão, Moisés, dentre outras figuras importantes do Velho Testamento, daquele período ali que pega alguns milênios antes de Cristo. Por exemplo, Moisés é de cerca de um milênio antes de Cristo. Então a gente pode arredondar aqui que os Salmos foram escritos séculos e milênios até antes do nascimento de Jesus Cristo. Como diz aqui, os títulos dos Salmos mostram que estes foram compostos por indivíduos em resposta a uma experiência individual ou corporativa. As datas e ocasiões dos Salmos vão desde a época de Moisés, passam pelas experiências de Davi e vão até a época posterior ao exílio dos judeus na Babilônia. Ainda, os Salmos reunidos para uso no culto público nunca foram tão específicos que não pudessem ser usados em novas situações. A formação do livro durou vários séculos, chegando a sua presente forma algum tempo após o exílio na Babilônia. O nome Salmos quer dizer Cânticos e é tirado da Septuaginta, a antiga tradução grega do Antigo Testamento. Então nós temos esses Salmos que são a parte poética do escrito hebraico, do Velho Testamento, a parte poética. Nós temos alguns Salmos, alguns poemas escritos no decorrer de alguns séculos, cerca de um milênio, dois milênios antes do surgimento de Jesus Cristo. E aí nós vamos lá para o Salmo 22, fazendo uma ressalva para vocês aqui, que foi o que levantou a curiosidade. Eu e a Cátia estávamos conversando acerca da crucificação de Jesus e etc. E nos remeteu àquela frase que Jesus fala quando está sendo crucificado, que ele fala Alguns céticos ou ateus, vamos dizer assim, utilizam esse momento em que Jesus fala Eles utilizam essa parte para dizer que Deus é mau. Aquela velha questão filosófica sobre a origem do mal, né? Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é perfeito, da onde veio o mal? Por que Deus criou o mal? Por que existe o mal no mundo se Deus é bom? É um dilema filosófico antiquíssimo, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Por que Deus permite o mal no mundo? Então, até mesmo com Jesus. Poxa, o filho dele, ele desamparou, Deus desamparou e o próprio Jesus afirma isso. Por que me desamparastes quando está sendo crucificado, né? Logo antes do suspiro final, ele fala isso. Por que me desamparastes? Então, muitos ateus utilizam essa fala de Jesus para levantar aquele dilema de que Deus é incoerente, de que Deus não existe, porque é incoerente pensar numa ideia de Deus. Como que pode, se Deus é bom, existir o mal? Por que que Deus abandonou seu filho na cruz, Jesus, né? E, inclusive, o próprio Jesus clama isso, confirmando para todos nós que Deus é incoerente, porque abandonou, porque causou o mal, né? Deixou seu filho ser mutilado e crucificado. Então, Deus é incoerente e por isso não pode existir. Bom, aí a Cátia me levantou uma questão que eu achei muito interessante. Ela falou, não, aí é que está o erro. Jesus Cristo não estava ali clamando, dizendo, por que me desamparastes do nada? Ele não estava. Ele estava ali citando um salmo do Velho Testamento, que já estava escrito pronto. Jesus Cristo teve contato com o Velho Testamento e ele estava proferindo ali uma frase de um dos salmos do Velho Testamento. E ele estava ali proferindo uma frase de um salmo do Velho Testamento, que é o Salmo 22. Eu vou mostrar aqui para vocês. é o seguinte, Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Essa é a frase que começa o Salmo 22, chamado O Sofrimento e Vitória do Messias. Eu vou ler esse salmo e vocês vão se arrepiar de ponta a ponta. Existe um mistério aqui, porque esse salmo, ele prediz todo o processo do martírio de Cristo. Ele relata o martírio de Cristo nos seus mínimos detalhes, com detalhes precisos, que quem lê isso daqui vai dizer, isso aqui é uma descrição do martírio de Cristo, da sofrimento e morte e crucificação e ressurreição. Isso aqui é um relato do martírio de Cristo. E, na verdade, não é. Isso aqui é um salmo que foi escrito alguns milênios, alguns séculos antes do martírio de Cristo. Vamos colocar aqui um milênio, para arredondar, na época de Davi, na época de Moisés, que isso aqui foi escrito. E é o seguinte, fala sobre o Messias. Sofrimento e Vitória do Messias. Jesus se afirmava ser o Messias. Ele era o Messias e por isso que ele foi crucificado pela elite judaica. Os fariseus não aceitavam ele como Messias. E ele se afirmava ser o Messias tão esperado pela sociedade judaica. Olha que engraçado, não aceitaram ele como Messias, mas aqui nós temos um salmo que fala sobre o Messias e que conta a história de Cristo. Então, é um salmo que comprova que Jesus Cristo era o Messias, vamos dizer assim. Eu vou ler para vocês e a gente vai trabalhando essa ideia aqui. Sofrimento e Vitória do Messias. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu brâmido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não te tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o opróbio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fazes nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como fazem o leão que despedaço e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se fez como cera. Derreteu-se dentro de mim. As hemorragias. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. A secura, o sofrimento que ele passou na cruz e durante todo o processo de tortura. Assim, me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. Isso aconteceu. As vestes foram repartidas. Isso é fato. E sobre a minha túnica deitam sortes. Tiraram sortes para ver quem ia ficar com as túnicas dele. Isso aconteceu com Jesus. Isso está previsto no Salmo 22 há centenas de anos anteriores. Tu, porém, Senhor, não te afastas de mim. Força minha, apresta-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falses do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-tei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o têm. Esse é o Salmo 22. E como nós pudemos ver, existem elementos que são precisos daquilo que aconteceu com Jesus Cristo durante a crucificação, que é relatado no Novo Testamento. Então você tem o Velho Testamento, Salmo 22, escrito há séculos e talvez milênios antes de Cristo, onde você vê detalhes precisos daquilo que aconteceu num momento histórico posterior, cerca de quase um milênio depois, no Novo Testamento, que foi o martírio de Cristo. Então, temos aí um mistério. Temos um mistério intrigante, tanto para cristãos, quanto para ateus, quanto para céticos, quanto para crentes. É um mistério. Se você é ateu e encontra uma resposta para esse tipo de situação, um texto que prediz algo que vai acontecer no futuro, me traga uma solução para isso. Devem haver várias respostas buscando uma racionalidade, alguma resposta, mas para mim continua um mistério e um mistério muito curioso. Então, espero que vocês tenham gostado. É uma curiosidade bíblica muito interessante, o mistério do Salmo 22. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.